Tristeza Tristeza O espírito pobre parece A grande luz anda A gente trabalha O ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei, de pirata De artriteira E tudo se acaba na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada E como esta noite Passando, passando Por um momento de sonho Fale embaixo, por favor Pra aquela cor de alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Tchau! E aí Obrigado por assistir